Poder andar, poder correr, poder ficar de noite E merece para do mar Dia 25 de maio estreia, pequena soreia live action e faz faísca Está à porta do acionário de Lisboa para falar com as pessoas que deram voz aos personagens Olha aqui um vizinho Perguntei se soube-te, acho que não vai gostar Estamos muito, muito entusiasmados e eu falo para Portugal inteira Peço desculpa Também estou Quem é que não quer ser uma saia? Vejam-me a ciada, homem! Por aqui! E agora és a Ariel Flounder, não sejas tão moderoso É que será Ariel? É incrível porque está nos tops de muita gente melhores filmes a Disney Exatamente, está no top, estava no meu top, não é? Acho que dá para estar pelo meu Instagram Claro, claro que sim, porque não será a coisa a ver Infringiste as regras Foste ao mundo lá de cima Isto foi o primeiro filme que eu vi na minha vida da Disney A sério? A sério, isto saiu em 89 E eu, eu nasci em 85 Irmãos para ajudar-me ao cinema a ver em 89 Ou Fonte Nova, em vertical Eu e o meu pai e a minha mãe Fiquei completamente obcecado com o mundo da Disney Eu achava que era Ariel Eu cantava no recreio, levava porrada de todos os miúdos E agora full circle Sou o príncipe Eric, tomem Isto está mesmo a pedir um estímulo vocal de cariz romântico Isto é um sonho, não é? Acho eu é, o mundo Disney é poder fazer estes filmes com personagens tão diferentes Com princesinha, a secátula com a voz mais, não é? E portanto, é tal coisa, o pai vai fazer isto, é ótimo Tu me fazes uma das personagens favoritas do planeta inteiro, do universo Disney Que é o Sebastião que está atrás de ti O primeiro foi medo, não é? Tipo, como é que eu vou dar agora voz a uma personagem que está tão eternizado que toda a gente conhece? Mas ao mesmo tempo foi uma felicidade enorme pelo desafio Este foi, sem dúvida, o dia mais humilhante de toda a minha vida Como é que foi, entretanto, depois de gravar e ser Ariel? Cantar-se a música que eu já sabia de cor, não é? Que lá a gente sabe Foi muito exigente O filme, vocalmente, musicalmente, o filme é muito exigente e acho que todos os atores sentiram isso Uma sereia! Os olhos! Por isso, Périco, neste filme, ficamos a conhecer muito mais sobre ele Sobre a história dele e tem uma canção, inclusive, até quando disseram que eu ia cantar, ainda por cima, uma canção Por exemplo, no filme a animação ele não canta Aqui há uma canção que eu não consegui gravar à primeira para que me fartei de chorar Chorei, chorei, mas chorei também porque, lá está, foi uma dificuldade muito grande cantar aquelas canções Que também ter chegado lá, tecnicamente, aquilo deixou-me muito realizada Estasiada Muito realizada, filha Eu sou capaz de fazer isto? Senti isso com estes filmes várias vezes Ser assim Espera por mim O que é que a pequena sereia te ensinou? O que é que o príncipe Eric, neste caso, a tua personagem diz o que? Aprendi que se olhares para os objetos com uma visão renovada Podes descobrir todo um mundo novo Como é que se diz? O lixo de um é o de outro, não é? Exatamente Vale sempre a pena ir mais além do que os nossos olhos alcançam E que vale a pena ser curioso, aventureiro e viver a vida ao máximo Nós, às vezes, não visualizamos, ou seja, não temos nenhuma referência E aí é a questão da representatividade Nós não temos nenhuma referência, mas mesmo assim corremos atrás e a Ariel faz isso Exatamente Olha, gostei